Seja muito bem-vindo ao meu coração saudável. Deixa eu te esclarecer uma coisa hoje. Você já viu alguém passando mal com pressão baixa? Você já parou para pensar se pressão baixa é bom ou é ruim para a saúde? Você já parou para pensar se a pessoa que tem pressão baixa o tempo todo precisa fazer alguma coisa porque isso poderia trazer riscos à saúde dela? Bom, vamos esclarecer de novo, separar as coisas. É diferente se você toma remédio para pressão e começa a passar mal com pressão baixa. É óbvio que significa que o remédio está sendo uma dose muito alta para você. Também é diferente se você tem, por exemplo, um quadro de infecção do nada e uma pneumonia e a pressão despenca. É diferente. Isso, por hoje, é uma sepse, um quadro mais grave. Agora, mulher tem muita pressão baixa. No calor isso piora muito. Pessoas magras, com compreensão física pequena, pessoas que demoram, fazem tempos de jejum prolongados, têm pressão baixa. Isso traz risco à saúde? Na verdade, não traz um risco relacionado ao risco cardiovascular. Então, a pressão baixa por si, numa pessoa que tem sempre pressão baixa, ela não tem uma chance maior de morrer por causa da pressão baixa. Agora, isso pode atrapalhar a qualidade de vida dela. Especialmente no calor, é muito comum gente passando mal por pressão baixa, não é verdade? Você se sente mal, com moleza, com indisposição. O que você pode fazer para melhorar essa pressão baixa? A primeira coisa que você pode fazer é melhorar a sua alimentação. Ao contrário do hipertenso, você sim pode comer uma comidinha mais salgada. E tem gente que desmaia de pressão baixa. Você sim, que desmaia porque a tua pressão está baixa num calor danado, como é no Brasil. Você está liberado até para tomar aquele gatorante que eu já critiquei em outro vídeo, aquele isotônico. Você pode tomar um pouquinho, porque ele tem uma quantidade de sódio grande. Então, as medidas que você tem que fazer é primeiro se hidratar bastante. Comer uma comida um pouquinho mais puxada no sal, você está liberado. E você também tem que buscar amenizar ao máximo, ao máximo, ao máximo os efeitos do calor. Aos poucos você vai se acostumar. Claro que às vezes a sua pressão sobe de 80 milímetros de mercúrio, que a gente fala 8, de 8 para 9. Mas esse de 8 para 9 é suficiente para você melhorar os seus sintomas, você se sentir melhor. Você tem que comer de 3 em 3 horas, evitar períodos prolongados de jejum, justamente para não passar mal. Está respondida a questão da pressão baixa? Então, deixe nos comentários aí. Quero só fazer uma observação. No YouTube, nós temos dificuldade de responder todos os comentários. Então, se você quer perguntar, pergunte via Facebook. Está certo? É um pouquinho mais fácil. Um abraço para você.